É hora do recreio. Não deu. Tenho que mandá-los dormir. Dormir em suas casas. Ei, espere, espere. Botem todas as suas carteiras. Todas as suas carteiras. Todas as suas carteiras. Francamente, merece o pior dos castigos. Por que a pessoa é que... O que? O que é o que? Pode falar. Eu estou com muito sono. Como? Mas vocês ainda pretendiam continuar dormindo na classe? Vocês não sabem que dormir em classe poderia convertê-los nos piores ignorantes? Friberico, é com você. Por favor, me diga. O que é que eu estava lendo? A Elíada. 20 mil levois submarinais. Isso sim, aquele que vem embaixo da rua. Odisseia. Odisseia. A geração do relevo versus o estado onipotente. Pois é, não deu. Olhem, vocês não sabem nem nada. Vocês sabem quanto é importante ler este livro? Hã? Não sabem? Bem, por favor, peguem cada um de vocês o livro que tem em suas carteiras. Eu vou ver bem alto. Com este livro que vocês têm nas mãos, podem no futuro chegar a ser alguém útil, culto, inteligente, só, em outras palavras, alguém como eu. Eu.